Música Eu estou aqui curtindo uma TV full HD maravilhosa com uma imagem muito bacana Esse carro é o BMW X5, nós desbloqueamos a tela e instalamos televisão full HD Olha que imagem legal Gostou bem a imagem? Legal? Beleza? Você viu que legal? Olha, esse carro é o Evo 2018, tá? Sistema Evo O canal você troca aqui, você gira aqui, girou o iDrive, você muda lá o canal Girou, você muda lá o canal Girou lá, Globo Girou aqui, ó Rede TV Band Olha que legal Um leve toque aqui, você gira e o canal lá muda Você gostou? Tem um BMW desse? Vem pra cá Fazemos esse serviço em toda a linha BMW, tá ok? Ficamos na Barra da Tijuca, tá? Avenida das Américas, 7.899 Américas, 7.899 Telefone 3048-7465, tá bom? 21 3048-7465 Se você não conseguir, você pode ligar pro 964-360939, tá ok? Sendo que nós não atendemos o WhatsApp, tá? Se você quiser tirar uma dúvida, se quiser fazer um orçamento, você dá uma ligada, tá? O WhatsApp não dá pra atender porque não dá pra explicar direito Nosso WhatsApp é só pra suporte técnico, tá ok? Então é isso, olha Desbloqueio de tela, televisão Full HD, BMW 2018 Olha lá, que imagem legal Abração, tchau, tchau E aí